Desde o começo, a Mazda é conhecida por fazer as coisas de um jeito diferente. Começando como uma empresa de curtiça na década de 20, seu primeiro veículo não foi um carro, e sim um triciclo, chamado Mazda Go. A empresa não construiu seu primeiro automóvel antes dos anos 60. Isso mudou em 67, com a oficina de tunagem que ficou conhecida como Mazda Speed. A Mazda, há muito tempo, tem sido defensora do motor rotativo Wankle, que possui uma excelente proporção potência-peso, mas usa muito combustível. O motor incomum ajudou a Mazda Speed a vencer as 24 horas de Le Mans em 1991, mas foi banida do evento desde então. O maior sucesso comercial da empresa aconteceu em 1989, com o lançamento do Miata, um roadster simples e leve que conquistaria os corações dos fãs de carros do mundo inteiro. Com mais de 900 mil unidades vendidas, o Miata é o maior best-seller da história entre os carros esporte.